Olá, amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem. E aqui estou eu de novo pra mais um vídeo dos preparativos do aniversário das meninas, da Maria Valentina e da Maria Helena. Primeiro aninho da Helena e três anos da Valentina. Estou muito feliz. E hoje eu vim aqui com a mesma cara de novo... Ai, que eu sei, gente. E hoje eu vim aqui com a mesma cara de novo dos outros vídeos pra mostrar pra vocês mais um mimo que a gente recebeu de uma pessoa muito querida. Eu já falei aqui no vídeo anterior que eu ganhei uns mimos, né? E mostrei pra vocês a mesma pessoa, que é a Bruna. Ela também é youtuber, tem um canal aqui no YouTube. E ela me mandou umas coisas, umas coisas não, muitas coisas, pro tema da festa das meninas, que é a confeitaria. E eu tô muito feliz, gente. Muito mesmo. É uma coisa mais linda que a outra. E a caixa foi essa daqui. Veio bem mais coisas aqui dentro. Mas aí eu usei pra aniversário do Pedro e ficaram todos os restantes aqui. E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Eu sei que ela me mandou com muito amor, muito carinho. E eu vou mostrar tudo, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo de preparativos de festa, já vou pedir pra você descer aqui embaixo, deixar seu like no vídeo. Gente, deixa muito like no vídeo. Ajuda muito o nosso canal a crescer. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho das notificações, tá bom? Então bora lá conferir o vídeo. Gente, a Bruna é tão caprichosa. Ela me mandou tudo assim nos saquinhos. E a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês foram essas garrafinhas que ela me mandou. Olha que coisa mais linda. É uma garrafinha como se fosse de refrigerante, né? De Coca-Cola. E ela me mandou assim, nesse tom de azul, de rosa. E me mandou também no amarelo. Tem muita garrafinha aqui. Opa, caiu. Tem muita garrafinha aqui, gente. Olha o tanto. Provavelmente eu não vou usar todas, vou guardar pros próximos anos, né? Me mandou também duas unidades dessa balinha aqui, dourada. Olha que linda. Gente, vocês estavam adivinhando porque eu nem tinha falado do dourado, eu acho que eu ia usar. Mas eu decidi que vou usar alguns detalhes em dourado também. Então ela me mandou essa balinha aqui. Dessa aqui ela me mandou duas unidades. Ela me mandou essas panelinhas também. Olha que fofinha. Eu mostrei no aniversário do Pedro. Aqui ela é em dourado. E ela me mandou assim. Ó, e ela me mandou essas duas panelinhas. Essa na cor rosa. E essa na cor azul. Tá? Me mandou também duas unidades desse mini baleiro. Na cor... Na tampinha azul. E duas unidades na tampinha rosa. Ela também me mandou essas balinhas. Olha que lindas. Aí ela me mandou nessa cor rosa duas unidades. Nessa transparente ela também me mandou duas unidades. Duas unidades na azul. E duas unidades nessa rosinha mais clara. Me mandou também esse daqui. Que, gente, é o meu xodó. Nunca tinha visto. Ele parece até... Sabe aquelas boleiras de a gente mexer? Bolo. Enfim, não sei se é o nome. É boleira. É... E eu achei muito lindo, gente. Esse potinho. Achei a coisa mais fofa. Olha isso. Que lindo. E ela me mandou desse daqui. Oito unidades. Me mandou também esses mini subetes. Eu creio que ela me mandou quatro unidades na cor rosa. E quatro unidades nesse tom de azul. Que eu achei muito lindo, ó. Então ela me mandou quatro desses daqui. Ou foi quatro ou cinco de cada. Também me mandou cinco unidades desse daqui. Desses brigadeiros. Que eu acho a coisa mais linda. Olha que fofinho, gente. Esses potinhos de brigadeiro. Ela me mandou cinco unidades de cada. Me mandou também esse tubete. Que ele é aqueles tubetes que... Que é aqueles tubetes de formato de... Fazer bolinha de sabão. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. E ela me mandou desse daqui. Um pacote com dez unidades, tá? Daí ela me mandou mais um pacote desse azul. Com dez unidades também. Eu acho que eu tô querendo fazer... É a lembrancinha das... Pras crianças desse daqui. Vou fazer um kitzinho. Mas depois eu mostro pra vocês todo... As lembrancinhas, tá bom? Vai ter vídeo separado. Mostrando as lembrancinhas finalizadas. Aí ela me mandou também esse... Esse baleiro aqui. Que eu achei a coisa mais linda, gente. Olha isso daqui. Olha que lindo. Ele é bem grandão. É... Deixa eu ver se tem o tamanho aqui. Esse aqui é de 200ml. Olha que lindo. Ela me mandou assim, na cor amarela. Mandou também na cor azul. E também me mandou essa aqui na cor rosa, gente. Olha que fofinho. Desse aqui, ela me mandou duas unidades de cada, tá? Me mandou também essas caixinhas 5x5. Dessa aqui, ela me mandou esse pacote com 12 unidades. E ela é na cor rosa. E olha que lindo. Olha que linda. Ela me mandou essa daqui também. Ela me mandou também essas latinhas na cor amarela. Gente, ela me mandou muita coisa. Essa aqui é a 5x1, tá? Na cor amarela. Me mandou também esse pacotinho aqui com essas garrafinhas de abridor. Que eu, gente, sou apaixonada por essas garrafinhas. Eu amo essas garrafinhas, gente. E ela me mandou na cor azul. Ela abre aqui, ó. Ela abre aqui. Então, ela me mandou na cor azul. Eu creio que tem 4 unidades de cada uma. E me mandou na cor rosa também. Me mandou também essa maçã do amor aqui na cor vermelha. Que eu achei muito linda, gente. Olha que fofinha. E ela me mandou um pacote fechado também com 10 unidades. Ela também me mandou esses dois pacotinhos aqui, ó. De sacolinhas. Que é aquelas sacolinhas que eu adoro usar pra aniversário das crianças. Ela é super em conta, essa sacolinha. E fica muito linda. E aqui tem 8 unidades. E aqui também tem 8 unidades. Então, ela me mandou na cor rosa e azul. Me mandou também essas cartelas de strass dela. Me mandou nessa cor de rosa. Me mandou essa aqui na cor lilás. Que eu achei linda essa cor, gente. Olha que linda. E me mandou também da mesma rosa, só que na cor lilás. Me mandou também essa passamanaria. Nessa cor de verde água. Que eu queria muito. Gente, como vocês podem adivinhar uma coisa da outra, né? Eu ganhei da minha amiga Ellie na cor rosa e lilás. E agora eu ganhei nesse tom de verde. Olha que linda. E ela me mandou também. Me mandou também essa fita aqui decorada com cupcake. E olha que fofinha, gente. Ela me mandou fechado, né? O pacotinho fechado dessa fita. Me mandou também esses apliques de resina. Em formatinho de morango. Olha que fofinho. Que lindo, lindo. E ela me mandou esse pacotinho. Nesse aqui vem 12 unidades, tá? Ela também me mandou esses pomponzinhos. Que eu amo usar no aniversário das crianças, né? Dos meus personalizados. E ela me mandou nesse tom de azul. E me mandou no tom de rosa também. E por último que ela me mandou foram esses botões aqui em formato de sorvetinho. Ela me mandou na cor amarela. Ela me mandou um monte. E mandou também na cor lilás, tá? Olha que linda. Então eu ganhei também esses botõezinhos de sorvetinho. Bem, amores. Então é isso. Esses foram os mimos que eu recebi pro aniversário das meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês tenham se apaixonado tanto quanto eu me apaixonei. E, gente, eu tô muito ansiosa pra gravar e já começar a personalizar. Ai, o coração já para já de tanta felicidade. E eu tô muito feliz com tudo isso. Eu espero que dê certo, gente. Orem pelas nossas vidas pra que dê tudo certo. Porque eu vou falar pra vocês. Não é fácil. Não é fácil ser mãe de três. Pode às vezes parecer brincadeira, né? Em alguns vídeos. Ou na minha vida mesmo. Eu dou risada. Mas, gente, não é fácil. É muito difícil. É uma pergunta que vocês me fazem muito. Sei que não tem nada a ver o expor dessa forma. Mas eu quero expor pra que vocês entendam. E pra quem vive o que eu vivo. É entender que a vida às vezes é difícil. Mas que a gente tem que ter amor. E bola pra frente. Lutar pelos nossos filhos. É isso que eu faço. É isso que importa pra mim. E se eu tiver que lutar que nem uma leoa. Pra defender os meus filhos. Eu vou lutar, sabe? E assim, tudo que eu tô fazendo aqui é por elas. Pelo um ano de vida da Helena. De tudo que ela viveu. De tudo que nós vivemos. Eu e ela até aqui. Então, isso é muito importante pra mim. E a festa dela é muito importante. Não porque eu quero mostrar pras pessoas. Não é isso, gente. Mas é porque eu amo os meus filhos. Eles são tudo pra mim. Eu acho que eu só estou aqui hoje. É por eles e pra eles. Então, só de falar. Me dá vontade de chorar. E é isso, tá bom? Espero que um dia elas possam ver tudo isso que aconteceu. E enxergar de uma forma boa. Que isso não venha prejudicar o futuro delas. Mas eu tenho certeza que Deus tá olhando lá do céu. E Ele tá vendo tudo isso. E obrigado por tanto carinho, por esse amor pela gente. Que às vezes eu não consigo retribuir, sabe? Me desculpem se às vezes eu não respondo algum comentário. Me desculpem mesmo. Mas é porque a minha vida às vezes é tão corrida. Chega a ser sufocante, sabe? Pra sentar aqui e gravar. Se não fosse minha mãe, a gente nem conseguiria fazer. Eu nem conseguiria fazer isso. Mas obrigada mesmo, tá bom? E acompanhe todos os preparativos que vêm por aí. O que eu puder ajudar vocês, eu também vou ajudar. E eu quero que vocês acompanhem junto comigo nessa nossa felicidade. Novamente, obrigada Bruna por tanto carinho, tá bom? E nos segue lá no Instagram, gente. Segue a gente lá no Instagram. Nossa família tá crescendo no Instagram. Então segue a gente lá, tá? E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa muito like no vídeo. Os likes ajudam a entregar os nossos vídeos, os nossos conteúdos a outras pessoas. Então deixem muito like no vídeo, tá bom? Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo quando eu postar vídeos novos, tá bom? Aguardem os próximos preparativos. Eu tenho uma surpresa pra vocês. Então fiquem ligadinhas, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!